Aqui no Brasil, o presidente em exercício Marco Maia recebeu hoje representantes da Frente Nacional de Prefeitos. No encontro, Maia recebeu um documento que relata o debate do primeiro encontro das cidades das regiões fronteiriças realizado ontem em Brasília. O texto apresenta ainda novas propostas para situações vividas pelas cidades brasileiras que fazem fronteira com outros países. As informações são da assessoria do presidente em exercício. Na reunião, os representantes da Frente Nacional dos Prefeitos informaram ao presidente em exercício que a faixa de fronteira precisa com urgência de políticas públicas específicas para assegurar o desenvolvimento social e econômico. Hoje, as 588 cidades fronteiriças têm uma população de 10 milhões de habitantes.